Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTubas São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube, mas em riscos Então, desde já eu peço clarecidamente, por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like, o YouTube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então, só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social Compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Libra Sem mais enrolação Vamos lá 3, 3, 3, Mega, 3, na sequência Libra De 23 de setembro a 22 de outubro Poucos sabem que as pessoas de Libra são uma das mais tradicionais e conservadoras do Zodíaco E quando se trata de sexo, não se costumam gostar de muitos malabarismos Adoram e se deleitam com a simples e famosa posição papai e mamãe Que certamente saberão manejar como ninguém Mesmo o sexo para essas pessoas, sejam homens ou mulheres Deve possuir certo afinamento nos gestos e nas palavras Não gostam de situações chulas que podem até levá-las ao desestímulo As posições em que os dois ficam deitados ou sentados Costumam ser as mais agradáveis para as pessoas desse signo Dentre as mais conhecidas do Kama Sutra A sonolenta pode ser uma de suas preferidas Nessa posição, a mulher se deita de costa Enquanto o homem se coloca por trás Com o peito encostado em um dos ombros da companheira Uma das pernas dela passa por cima das nádegas do companheiro Então é isso seus baldes Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E como o nosso combinado Senta o peito nesse like aí Para fazer que esse algoritmo não recusa o nosso vídeo Que aí vai ser o maior transtorno Ter que entrar em contato com o YouTube Para poder arrumar E se arrumar E aí você já sabe né Então me ajuda Que eu trago mais conteúdo para vocês Para mais vídeos como esse E esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal E se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui